É o golpe de quem não aceita perder o voto, é o golpe de quem não quer a alegria e o amor que cada um de nós representa. Nós somos a turma que luta, é por isso que não vai ter golpe. Aqui, lutar é Brasil, aqui lutar é a cara de mulheres e homens de verdade que representam os olhos do povo brasileiro. Não vai ter golpe, vai ter muita luta e muito amor. A polarização política segue nas ruas do Brasil. Nesta quinta-feira, as foram realizadas em mais de 50 cidades em defesa da democracia e do mandato constitucional da presidente Dilma. A organização foi das frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo. Aqui em Porto Alegre, a manifestação aconteceu na Esquina Democrática, reunindo dezenas de milhares de pessoas. Por que essa gente toda saiu de casa? Por que defender a democracia? De que eles têm medo? O que foi conquistado e não pode ser perdido? É isso que o Canal Paralelo veio saber. Olha, o meu maior medo é a volta, a volta da repressão, as manifestações públicas, os direitos dos trabalhadores e de todos nós. Nós conseguimos essa democracia a muito suor e sangue e temos que defender ela a muito suor e sangue, se for possível. As pessoas mais jovens não têm ideia do que foi o golpe de 64 militarismo. E isso nós não queremos mais, nem para nós e nem para o futuro. Caso aconteça um golpe, a retroceder, todos os direitos que os trabalhadores conseguiram, a CLT, todos esses direitos, pode ir água abaixo. Se a Dilma cair por causa desse golpe, muitos projetos que hoje favorecem a nós, os presos, pobres, de periferia, você foi votado. A gente lutou tanto para fugir do regime militar e chegar a uma democracia. Claro que a gente hoje ainda não tem uma democracia forte, mas se nós perdermos essa democracia hoje, nós vamos levar anos de novo para vencer. É um temor que o nosso grupo tem de que se acontecer esse golpe, a gente perder os nossos benefícios já adquiridos há muito tempo. como acesso à moradia, o programa Minha Casa Minha Vida, que é um dos focos do governo, uma âncora do governo. Mudou muito. Eu não tinha casa, hoje eu tenho casa própria, consegui comprar uma casa. E vejo no nosso movimento metalúrgico, por exemplo, que a gente avançou algumas metas que a gente lutava há anos. Isso é um aumento real para a gente. Sim, um aumento real e alguns direitos que a gente não tinha, que a gente conseguiu. A gente conseguiu os 40% do governo, no fundo de garantia, que a gente não tinha, o décimo terceiro melhorou. Não se trata do PT. Estão tentando dar um golpe na democracia. Porque se ela for eleita por quatro anos, ela tem que cumprir quatro anos. A mesma coisa é o certório aqui. Se ele for eleito por quatro anos, acontece o que acontecer, A não ser que prove alguma coisa e encontrarem, que ele esteja cometendo um crime que está estampado na Constituição, aí ele tem que ser demitido. A mesma coisa, presidente. Tem que acontecer o impedimento dos dois. Se cometer crime de responsabilidade. Não é o caso. Não é o caso. Eu já fui beneficiada pelo Bolsa Família. Hoje em dia, graças a Deus, não preciso. Mas, tipo, me ajudou muito. Por causa que a minha mãe, às vezes, não tinha dinheiro para a gente ir para o colégio, para o mesa, tudo assim. E, muitas vezes, o Bolsa Família nos ajudou, né? Eu creio que não me faltou trabalho. Eu creio que o trabalho tem para quem quer trabalhar. E acesso à educação, que antes o pobre não tinha, né? E eu acredito que melhorou muito. E a frase do Fernando Henrique, por exemplo, dizia que ia acabar com os pobres, mas matando. E não é o que o PT anda fazendo. Ele quer acabar com os pobres dando condições de vida. A minha mãe, hoje em dia, é funcionária do Estado, é merendeira. Sofreu com esse parcelamento de salários, de conversatórios, mas... Eu faço curso de técnico de informática pela Bolsa do Pronatec, do Senac. Eu sou do interior, eu sou de Santiago, do Sul. E lá, minhas famílias não tinham luz. E hoje elas têm luz, têm água encanada. Elas têm uma vida que a gente tem aqui na cidade, que antes eles não tinham nada disso. Antes eles avançaram. Tem emprego, a maioria tem emprego. Tem cidade pequena, lá que tem emprego. Estão trabalhando, claro que agora nós estamos num momento de crise, mas é uma crise geral, não é só do Brasil. Quando o PT estava no governo, o PT foi um dos únicos partidos que fez a reforma urbana em Porto Alegre. Que hoje está tirada as tratas. Aumentou o número de pessoas sem casa em Porto Alegre. E o tempo do PT eram feitas... Eram feitas casas populares. Por hoje é que agora não está sendo feito mais. Está sendo feito pela Dilma. E isso tem muito valor. Isso se chama reforma urbana. A mesma que a reforma agrária, que o PT não teve coragem de encarar. Mesmo que a reforma da mídia, que o PT não teve coragem de encarar. E está na hora de fazer isso.